E em dezembro foi o seu recorde, somando o seu faturamento mensal aí, desses 30 dias. Você tem uma ideia de quanto, cento e alguma coisinha ali, foi cento sem redonda ou foi um pouquinho mais? Ah, deve ser um cento, cento e quinze, mais ou menos. Cento e quinze mil. Show! William, tá me ouvindo? Ô, tô te ouvindo, Thiago, tudo bem? Tudo, tudo certinho. Galera, é o seguinte. Bacana. Agora eu vou fazer uma entrevista aqui com o William pra contar um pouco da sua história aí com anúncios no Google, anúncios na internet, os seus resultados. Então, cara, preste atenção, porque a gente sempre fala da importância de entender o método, de entender os anúncios online, de dominar as maiores ferramentas de vendas na internet. E o que eu mais curto é trazer histórias inspiradoras pra que você possa realmente ver que isso é real e que você pode aplicar aí também nos seus projetos e na sua vida. Show de bola? William, primeiro, cara, queria te agradecer aí pela oportunidade de vir aqui fazer uma live, né, falar com a galera aqui, enfim, que me acompanha no Instagram, que vai começar hoje a imersão às 19 horas. Mas aí me conta, de onde você é, o que que você faz? Conta aí. Que isso, eu que agradeço. Primeiramente, quero dizer que é um prazer estar falando com você, né, ultimamente você tá muito presente no meu cotidiano, nas telas aí do meu celular, do meu notebook, né. E a sensação que a gente tem parece que a gente tá falando com um artista, né, de tanto que eu te assisto, cara, eu te acompanho. Isso é muito bom. Mas, seguinte, eu sou aqui de São Paulo, capital, trabalho com reformas, né, de casas e apartamentos já, já tem uns 7, 8 anos mais ou menos. E eu conheci... Bom, já devo falar como eu conheci você ou não? Sim, pode ir, pode ir. Primeiro, você é de São Paulo e qual é o seu negócio? O que que você vende? Eu vende o prestação de serviço, né, então eu faço reformas. Dentro da reforma a gente tem uma série de serviços, que é instalação de ar-condicionado, colocação de porcelanato, forro, de gesso drywall, elétrica, pintura, bancadas de porcelanato. Então, dentre quase todos os serviços de acabamento, eu ofereço praticamente todos. Legal. Mas a reforma de uma casa, de um apartamento, ou chega a pegar uma construção em si, desde o zero? A construção bruta, não. A bruta, não. Que é a base, né, que é a alvenaria, a parte de levantar paredes, essas aí não. A não ser, às vezes, a gente pega uma reforma e acontece bastante do pessoal mudar um pouco o layout, já vai abrir uma parede aqui pra ampliar umas salas, nivelar a sala com varanda, isso acontece bastante aqui em São Paulo. Aí, dentro do acabamento, a gente também faz. Mas levantar a casa do zero, ainda não. Show de bola. E aí, você começou, então, nesse negócio, faz quanto tempo já? Tem oito anos, já. Tem oito anos. Você começou do zero nesse ramo ou começou por incentivo de alguma família? Não, na verdade, meu pai também era um cara muito aguerrido, né? Então, na vida dele, ele fez de tudo um pouco pra garantir o sustento da família. E por muito tempo, ele trabalhou como pedreiro. Então, a gente sempre ajudou. Nós somos empresas irmãs, sempre ajudou. A casa que minha mãe mora hoje foi construída por nós, né? Então, eu odiava que eu era adolescente e tinha que ajudar no final de semana, né? Sim. Mas acabei entrando no segmento mais tarde e ela disse que eu não sobrevivo hoje. Que legal, cara. Que legal. E aí, você começou a trabalhar no ramo e sentiu a necessidade, algum período, de entender mais sobre a internet, sobre conquistar clientes. Como é que foi esse processo? É, eu, na verdade, eu voltei pro ramo. O ramo evoluiu muito, né, Thiago? Na época do meu pai, eu não sei se era pelo fato de ser naquela época ou se era uma estratégia ou falta de estratégia, mas não tinha muito valor quando ele trabalhava. Entendi. O serviço em si não tinha muito valor, né? Se não rendia tanto pra quem fazia, né? Não rendia, não rendia. E meu pai fazia a base, né? Ele fazia a parte estrutural, a parte mais bruta. Que, a meu ver, até hoje é menos valorizada do que o acabamento. E quando eu voltei, o mercado hoje, nesse segmento, eu acho que ele tá bem desfalcado de mão de obra qualificada, né? Hoje, o pessoal da minha idade hoje tá muito mais interessado em trabalhar com a tecnologia, propriamente dita, do que o trabalho bruto. E eu voltei. Eu sempre fiz as minhas campanhas, porque antes de entrar nesse segmento, eu tinha outros negócios também. Sempre fui apaixonado por empresas. E eu sempre criei as minhas campanhas, mas da forma mais básica possível, né? Pra mim, criar a campanha era ali, colocar as palavras-chave mínimas que eu conhecia, fazer um textozinho. Quanto é que eu fazia um anúncio? Um anúncio. Eu não fazia três anúncios, um grupo de anúncios. No mínimo três, né? Eu fazia um anúncio só. E dava um resultado. Ainda assim, dava um resultado mínimo. E ano passado, quando começou essa pandemia, eu tava com seis obras em andamento na época e, tipo, foi um baque, porque fechou tudo. Os prédios não deixavam mais prestadores de serviço entrarem. A opção de tanta gente trabalhar em home office precisava de silêncio nos seus lares e simplesmente parou. E aí eu comecei a ter prejuízo a partir daí, porque obras que, de repente, faltavam duas, três semanas pra acabar, eu comecei a levar três, quatro meses pra finalizar essa obra. Sim. Porque depois de um tempo começou a liberar, eu só liberava dois prestadores de serviço por apartamento. Então, de repente, na época, tava lá um pessoal montando móvel, eu tinha que esperar eles terminarem. Enfim, eu falei, meu, preciso mudar esse rumo, o rumo dessa história aí. Porque se eu ficar nisso aqui, eu não sei como é que eu vou sobressair, né, sobreviver. E aí começou a aparecer pra mim o Érico Rocha. Não sei porquê, né, apareceu pra mim o Érico Rocha. Aí eu comecei a ver os anúncios assim, eu pulava os anúncios. Até que eu comecei, falei, meu, deixa eu ver, esse cara, a mensagem não tá ruim, né? A mensagem tá servindo pra mim. Deixa eu ver o que esse cara tem de bom. Entrei, comecei a ver o mercado dele, virei aluno dele também. Do fórmula. Quem não conhece, o Érico é um cara incrível aí de marketing digital, um dos caras que eu admiro demais. Recomendo que você siga aí também o grande Érico, né? É, que inclusive até vi uma postagem sua, né, quando você faturou o 6 em 7, né, você fez o 6 em 7, você foi lá no palco, muito legal. E através, depois que eu conheci ele, começou a aparecer você também. E eu falei, cara, é disso que eu preciso, porque o fórmula de lançamento ensina uma parte muito importante, só que o foco não é os anúncios, né? O foco principal deles não é. E aí começou a aparecer você e eu comecei a ver algumas lives suas, alguns podcasts. Eu falei, meu, o papo desse cara também é bom. Ensina coisas muito interessantes, assim. E o que me atraía mais era porque eram conteúdos, informações que vocês ofereciam, é extremamente gratuitas mesmo, né? E normalmente as pessoas colocam, dão informações superficiais, assim. Sim, sim. Pra você, pra ver se você entra ou não. E você já dá informações que falam, meu, é disso que eu tô precisando realmente. E aí vem a, no seu caso não é maratona, é, como é que chama isso? O intensivo, o intensivo. O intensivo. Você participou de qual? De qual intensivo, você lembra? Se foi ano passado ou foi esse ano? Foi ano passado. Na verdade, esse ano eu participei também porque eu gosto. Eu percebo que mesmo eu sendo aluno, mesmo eu tendo acesso a todas as aulas, a gente vê as lives. Sempre aprende alguma coisa. Sempre aprende alguma coisa nova. Às vezes um aluno faz uma pergunta diferente ali e acaba esclarecendo, né? As explicações acabam esclarecendo coisas que eu ainda não tinha chegado nesse ponto. Então até hoje eu assisto, mas eu conheci, a primeira imersão foi, se eu não me engano, foi em agosto ou setembro do ano passado. Show. Aí eu aprendi bastante coisa já naquelas lives gratuitas que você fez, porque eu já tinha um pouquinho de noção, mas aí quando eu descobri a imensidão que tem dentro daquele ad, cara, eu falei, meu Deus, eu preciso me aprofundar nisso daqui. E tô aprendendo demais até hoje. Eu assisto, eu crio uma campanha, eu assisto as aulas todinhas. Aí de repente passa uma semana, duas, eu falo, vou criar uma outra campanha, eu assisto de novo, eu aprendo mais coisas porque é impressionante, a gente não consegue absorver tudo de uma vez só, né? Então quando eu assisto de novo, você consegue absorver outras informações que parece que eu não tinha ouvido na primeira vez que eu assisti e tô aí, cara. Tá melhorando bastante as minhas campanhas, meus anúncios. E aí você entrou, então, na turma de setembro do ano passado na aventura do Conversão Extrema. Isso. Foi isso. Mais ou menos isso aí, né? Abriu uma turma em setembro. Show de bola. E como é que eram os teus resultados até então, até setembro? Qual foi um faturamento que você tinha chego e depois que você começou a arrumar suas campanhas, seguir o método de conversão extrema, qual foi o recorde que você alcançou aí em 30 dias? Então, eu chegava, era natural eu chegar em 50, 60, né? Houve algumas exceções de eu chegar a 80, mas eram raras as exceções. Isso voltava, depois eu mantinha ali os 50. E aí, o que que aconteceu? Quando eu conheci, eu comecei a colocar em prática as ideias, as coisas que você ensina, eu comecei a ter um melhor aproveitamento da verba. Porque uma coisa que me chamou muita atenção... Com o mesmo investimento. Com o mesmo investimento. Porque o que me chamava muita atenção nas aulas que você falava, por exemplo, se você investiu 100 reais e te voltou 1.000, cara, investe 200. Sim. Mas isso nunca foi uma exata pra mim. Porque eu cansei de colocar 100 reais e às vezes fechar um trabalho de 5.000, 8.000 e, de repente, colocar 300, 500 reais e não fechar nada. Então, e aí eu não consegui entender. Por quê, cara? E aí eu comecei a me aprofundar no curso. Aí eu vi que é o público, é a região, são as informações demográficas. Então, às vezes, quando eu colocava 500 reais e não rendia nada, ia ver... Hoje eu consigo destacar isso, mas ia ver... Às vezes os cliques estavam, meu, em Bauru. Eu não atuo lá. A segmentação não estava alinhada. Está toda errada. Não estava alinhada. E aí, conforme eu fui colocando em prática, eu comecei a ter um aproveitamento muito melhor da verba que eu investia e o resultado veio subindo. Então, eu seria, talvez, não seria verdadeiro eu falar que o meu faturamento atingiu mais de 100 mil reais em dezembro apenas por causa do conversão. A conversão ajudou demais. Mas, nesse segmento, eu tenho a facilidade, por exemplo, eu estou dentro de um condomínio fazendo uma boa reforma, o cliente está gostando ali, e ali indica. Tem grupos agora de WhatsApp, de dar aquele condomínio, e fala, olha, aqui tem um cara que está fazendo uma reforma muito boa. Então, parte também desse segmento veio dessas indicações. Mas isso aí, galera, isso aí que você falou, é normal porque é importante ressaltar isso. A importância do bom serviço, do bom produto. Porque, às vezes, ele não vê o cliente direto do Google. Porque a gente faz só do método corrupção extremo. Você segue lá o método certinho. Vai ter muitos clientes. Só que o que acontece? É a gestão do círculo 6V que eu digo. Que é quando você surpreende o cliente, quando você traz um resultado, quando ele gosta do serviço, ele vai trazer outros clientes. Ele vai indicar para você. Então, obviamente que, pô, Tiago, eu investi no Google e trouxe 10 clientes, mas veio 20. Pô, mas esses 10 clientes não vieram do Google. Sim, não vieram diretamente. Mas se aquele cara que você não conquistou, que não veio do Google, que veio na internet, ele trouxe outro cara. Ou seja, quanto mais você vende, quanto mais pessoas você alcança, mais você vai vender em quantidade também. Essa é a grande sacada. Então, esse é o efeito colateral que a gente tem nos anúncios, que muita gente não se atende. Tiago, eu investi aqui e consegui dois clientes. Não. Você investiu, conseguiu dois clientes agora. Agora, se esses clientes gostarem do seu serviço, vão virar quatro, vão virar seis. Essa é a parada. Muito mais. Como o William falou, seria obviamente injusto falar que é diretamente, porque tem a recomendação, tem isso, tem aquilo. Mas isso tudo vem do quê? Vem do impulsionamento que ele está puxando lá atrás, da marca que ele está tendo, do serviço que ele está prestando. Então, isso é importante, porque não é assim, Tiago, vou vender um negócio no Google, vou anunciar no Google, e aí o cara anuncia o produto ruim, anuncia o serviço ruim. O que acontece? Você vai cair, cara. Você não vai, não tem. Não vai adiantar. Eu sempre digo, é tráfego bom não cura oferta ruim. Tráfego bom não cura produto ruim. Você tem que ter pelo menos um produto bom, um produto que a pessoa vai comprar, vai gostar, essa coisa. E aí, naturalmente, quando você divulgar algo bom, vai se espalhar, e dessa maneira você consegue crescer mais. que foi o que aconteceu com você, né, Budinho? Exatamente. Se você parar para pensar, como é que você chega num apartamento, às vezes, de luxo, numa cobertura, como é que essa pessoa te conhece? Sim. Depois que você está lá, tudo bem. Aí fica mais fácil a indicação ali, você já está dentro do ambiente. Mas para chegar lá, tem que ser através de um anúncio, tem que ser através de uma campanha bem feita, porque senão não tem como essas pessoas te conhecerem. Show de bola. E em dezembro foi o seu recorde, somando o seu faturamento mensal aí, desses 30 dias. É, passou de 100 mil, eu até mandei um print na comunidade. O print não chega, não chega, acho que no print tem 87, porque passa em contas diferentes, né? Eu peguei e falei, meu, deixa eu ver como é que eu faço para reunir aqui num print o maior faturamento que eu consigo, mas passou de 100 mil. Você tem uma ideia de quanto? 100 e alguma coisinha ali? Foi 100 sem redonda? Ou foi um pouquinho mais? 100, 115, mais ou menos. 115 mil. Caraca, reformando casas e apartamentos, se são em quantos? São em três? Três ou quatro? São em quantos? São em empresas? Olha, eu cheguei, nessa época eu estava com 10. Caraca! 10 colaboradores. Mas eu devo assumir, Thiago, que assim, é uma coisa que você também prega muito, o princípio da qualidade. Sim. Se não entregar um bom trabalho, não adianta, isso vai cair por terra. E eu, foi um crescimento que talvez eu não estava preparado. Talvez algum cliente vai estar vendo a gente falar aqui. E eu... Cresceu muito rápido. Cresci muito rápido. E a estrutura não acompanhou. Então, talvez, talvez não, foi um mês que eu faturei mais, dentro desse ramo, mas eu comecei a ter dificuldade de entregar aquela qualidade que eles estavam acostumados. E aí eu resolvi tirar o pé um pouco. Não, então já deixa eu corrigir. Já saquei qual é o erro, deixa eu corrigir. Então, saquei. Hoje, se for ver, meu faturamento hoje está bem menor, mas por opção, né? Porque é melhor eu faturar... Para arrumar a casa. Para arrumar a casa, faturar menos, entregar melhor, e aí voltar a crescer aos poucos. Não adianta também... Tem outros produtos ou serviços que você consegue entregar um caminhão de uma vez só. No meu é um pouco mais lento, porque eu dependo de uma equipe para fazer essa entrega, né? Não dá para fazer sozinho. Isso aconteceu comigo, cara. Aconteceu comigo. Eu lancei o Conversão Extrema em 2015, 2016. E no meio da década de pra frente, eu não sei. Eu fiquei dois anos sem lançar o Conversão Extrema. 2016, 2017, e eu voltei só em 2018. Por quê? Porque naquela época, eu sentia que eu precisava melhorar o método, melhorar o curso, aplicar mais coisas, acompanhar o resultado do pessoal para melhorar todo o método para trazer mais resultado, principalmente para quem está começando do zero. Então, eu entendo isso. Só que qual é a grande sacada que a galera tem que pensar? Que o William tem o poder hoje nas mãos de aumentar o faturamento. Hoje é uma opção para ele aumentar ou não. Ele sabe aumentar a verba, sabe focar no público. E às vezes a gente passa por isso. Cara, não tem mercadoria, não tem um produto. E é uma dor no coração quando isso acontece. Que caraca, eu poderia dobrar a minha empresa. Mão de obra, treinamento, equipe, gestão. Entra quando você vende mais. Mas eu sempre falo, cara, não vende algo ruim. Não vende algo que a galera não vai gostar, não vai curtir, porque isso vai queimar o nome da sua empresa. É melhor vender menos e entregar qualidade para depois crescer. Mas, cara, é muito massa ver o crescimento porque você começou também, assim, quando você começou lá atrás com os anúncios, que você já entrou no curso extrema, tendo uma rápida noção. Mas uma objeção que muita gente tem é eu posso começar do zero mesmo? Será que eu consigo fazer sozinho, cara? Mesmo sem conhecimento em marketing? Eu não sou formado em uma faculdade. Eu não sou o cara, nossa, super digital, assim. Como é que foi para você ensinar isso, sei lá, no primeiro dia de campanha no Google? Como é que foi, cara? Olha, eu posso dizer se alguém tiver alguma dúvida de que seu curso serve para quem não manja nada, eu posso, talvez, deixar tranquilo essas pessoas que, cara, é muito completo o seu curso. você explica ali do zero, do zero. E eu não consigo pular nem essas aulas do zero, você acredita? Nem aquela, o básico do básico, eu falo, não, aqui deve ter alguma coisinha também que eu posso aproveitar. Mas assim, qualquer um é capaz de seguir. Se seguir o passo a passo que você ensina ali, tópicos por tópicos, não tem como dar errado. Não tem como. É muito bom, é muito complexo, é muito bem pensado. E esse bem pensado, acredito eu, que veio dessa fase que você percebeu que estava faltando, estava faltando alguma melhoria ali, é um estudo de caso, é uma consequência de um tempo, que você vai percebendo os comentários. Você vai melhorando o produto com o tempo, natural. Com o tempo. Então, eu recebi o curso, para mim o curso, é mentoria na verdade, mas quando eu recebi ali o acesso, para mim era algo muito mais simples, mais rápido. Ah, você vai mexer aqui, nesse campo e nesse aqui está resolvido. Não é. É muito mais completo que isso, é muito melhor que isso. Você ensina do anúncio, das palavras-chave até a questão do site, de uma landing page, que para mim, a minha era boa. Eu acho que não é tão ruim depois de tudo que eu aprendi, mas eu sei que tem que melhorar. Já comecei a melhorar, estou criando outras landing pages também mais específicas, porque eu faço a reforma completa, então o meu site fala de uma reforma completa, mas hoje eu sei da importância de desmembrar isso daí, faz uma landing page falando da elétrica, outra do ar-condicionado e por aí vai, porque isso vai trazer muito mais resultados. Às vezes eu posso ter na equipe, eu posso estar cheio de obra, mas a equipe do ar-condicionado pode estar vaga, porque o ar-condicionado não leva dias para instalar. E um dia o cara vai lá e instala cinco ar-condicionados em um apartamento só. Então eu posso, de repente, a reforma completa eu estou bem, mas o ar-condicionado, eu estou com a equipe ansiosa, com o tempo ansioso. Então faz uma landing page específica e foca nesse serviço especificamente para preencher essa equipe. Então, eu acho que o seu curso eu recomendo demais. É fantástico. Cara, valeu, cara. Que massa essa sua história, esse depoimento e uma inspiração. e é interessante que todo mundo pode ir do zero. Você me pergunta, pô, eu posso começar e tal? E é legal que você cresceu, alcançou esse resultado, ultrapassando 100 mil reais de faturamento, 115, em meio a uma pandemia, que o seu serviço também é afetado. Você tem hoje, tem um processo de vendas, sabe anunciar da maneira correta e hoje não escala, porque está arrumando a casa. Ou seja, você tem a opção. Você consegue visualizar que você consegue faturar muito mais? Hoje não? Eu consigo. Só estruturar. Se tivesse 100% estruturado, você conseguiria gerar. E quanto que você começou a investir? Uma pergunta que todo mundo me faz. Cara, eu preciso de muito dinheiro para começar anunciar no Google. Preciso ter... Nossa, meu Deus. E como é que aconteceu com você? Você começou a investir muito dinheiro, começou a investir um pouco? Nada. Olha, eu mexo no Google da época que você gerava um boleto mínimo de 40 reais. Lembra? Sim. Era 40 reais a opção. Eu investia 40 reais. Aí depois veio as opções de você inserir uma forma de pagamento de cartão de crédito para você pagar direto com cartão de crédito ou débito. Mas você investia 40 reais em que período de tempo assim? Você lembra? Quanto que você investiu por dia, mais ou menos? Você lembra? Então, eu investia 40 reais e eles duravam uns 2, 3 dias. Então dá mais ou menos uns 15 dias, uns 15 reais por dia? É, mais ou menos uns 15 reais por dia. Só que aí, quando eu fechava, porque eu não comecei com a reforma completa, eu comecei colocando só porcelanato. Então era muito mais fácil de preencher. Você fechava um apartamento que tinha 100 metros quadrados de porcelanato para assentar, já preenchia. Minha equipe era reduzida. Eu também colocava porcelanato na época. Então aquilo ali já me preenchia. Eu pausava o anúncio. Eu não precisava ficar anunciando o tempo todo. E muitas vezes dali vinha indicação. Então eu ficava muito tempo sem precisar dos anúncios em si. Depois que eu fui crescendo, fui ampliando o leque de serviço... Você coloca a mão na massa hoje ainda ou ainda? Ou não? Hoje fica só na gestão e nas campanhas? Eu não coloco porque não tem como. Eu já percebi que tem outros departamentos que ainda estão falhando porque eu também preciso da atenção. Então no começo, quando eu deixei de colocar porcelanato, eu deixei justamente por causa disso. Porque eu percebi que eu estava quase tentando abraçar o mundo com os meus braços e isso não era possível. Estava na hora de eu começar a administrar, supervisionar melhor, conseguir ter tempo para dar mais atenção ao cliente e deixar a execução para outras pessoas. Ou seja, você colocava o porcelanato naquela época quando estava iniciando e mexia nas suas campanhas no Google. Você vendia no Google e trabalhava. Cobrava esse campanho e cabeceava. sempre foi assim, né? Mas o que aconteceu? Eu nunca... Eu acho que uma vez, Thiago, uma empresa me achou, falou, cara, eu faço anúncios, posso anunciar você no Facebook, no Instagram, você tem interesse. Eu meio sem interesse e acabei aceitando e o resultado foi pífio. Eu percebi que o conhecimento dessa empresa não estava coerente. E aí eu falei, meu, se for para me gastar dinheiro, e não ter resultado, deixe que eu mesmo faça, porque o meu básico estava funcionando. E até hoje funciona. Até hoje funciona. Então sempre foi eu que mexi e funcionava. Mesmo com a campanha fraca, diante dos recursos que o Google Ads oferece, o Instagram, o Facebook oferecem, mesmo assim eu tinha resultado. Eu preenchia a minha capacidade de entrega. Cara, que massa, que massa. E para que está começando do zero, cara, você começou do zero, você viu que é possível, você hoje domina os anúncios. E é interessante, eu sempre digo isso, o Willian hoje, ele tem uma empresa de serviço. Só que amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer, mas vamos supor que amanhã ele perdeu essa empresa, perdeu a empresa, aconteceu alguma coisa. Qual é o principal conhecimento que ele tem hoje? É o poder de vender qualquer coisa, cara. É muito louco que amanhã você pode trocar de ramo, você pode entrar, sei lá, você começar a prestar um outro tipo de serviço, aquilo que você acha que é interessante, e você sabe o caminho para gerar as vendas, cara. É isso que eu passo para a galera, esse poder não tem preço, né, cara? Não tem, tipo assim, você pode em qualquer ramo que você entrar, você tem conhecimento, você hoje está vendendo o Reforma, mas amanhã você pode estar em uma outra empresa. Então não importa, se você está começando do zero, Tiago, eu estou começando do zero, eu não tenho nem o que vender hoje. Cara, minha dica é, tenha esse conhecimento e ofereça isso como serviço para outras pessoas que não querem adquirir esse conhecimento. E é grande parte, tem mais de 20 milhões de pequenas e médias empresas no Brasil e a maioria não anuncia. Ou seja, se eu participar da imersão durante essa semana, dominar os anúncios online e oferecer isso como serviço, você pode ganhar. O William tem hoje condições de gerenciar outras empresas se ele quiser, sabe? Não é, William? Você teria, cara, você tem muitas oportunidades com esse conhecimento que você tem hoje, né? Exatamente, porque, aliás, eu sou um apaixonado por empresas, né? Não necessariamente pelo meu segmento, especificamente. Eu amo empresas, então, isso que você falou é tudo, eu aprendo a ferramenta. Amanhã me vem uma oportunidade de eu vender algo que é muito mais fácil à entrega, por exemplo, um curso online. Você vende um curso online, se você vender 100, 200 cursos, 1.000 cursos, hoje você consegue entregar. Não tem a dificuldade da entrega, já está gravado. E eu, como sou um apaixonado por empresas, desde que eu, a partir do momento que eu aprendi a dominar a ferramenta, cara, eu estou com uma grande arma na mão para me fazer o que eu quiser. Hoje você pausa os anúncios ou diminui o investimento porque não tem como entregar tanta demanda. Olha que loucura, cara. Eu pauso. E nós estamos, muita gente fala que estamos em crise, né? Isso, agora a gente entrou na fase roxa de novo, né? Sim, sim. Fechou praticamente tudo. Hoje eu até estou de boa em casa. Amanhã, acho que alguns apartamentos ainda estão liberando algumas coisinhas, então coisas mais leves, assim, que não gera tanta quebradeira, ainda a gente está conseguindo entrar, mas em meio à pandemia a gente consegue fazer um resultado. Que loucura. Imagina quando voltar tudo ao normal e você ter esse canhão aí. Não dá conta. Não dá conta. Tem que estruturar melhor. Eu acho que agora a dificuldade é a mão de obra especializada, montar essa equipe. Sim. porque a equipe para entregar cinco, seis obras ao mesmo tempo eu consigo. Agora a equipe para entregar dez eu já saquei, né? A partir do final do ano eu saquei que não. Então leva um pouco mais de tempo para ter essa equipe nas mãos e você fazer acontecer. Porque senão é uma propaganda invertida, né? É. Você começa muito bem, vende muito bem e aí você entrega num foco coerente e aí você começa a andar para trás. E cara, você que atingiu esse, sei lá, 115 mil recorde de faturamento aí depois que entrou numa conversão extrema começou, isso foi um crescimento de mais ou menos 50% nos anúncios. Foi mais ou menos isso, né? Estava em torno de 60, 115 foi... Ou seja, desculpa, não é 50%, dá mais, né? Sim. se for uma média de 60, 70 para 115 que foi o máximo, claro que depois você tem que reduzir por causa da demanda, mas você poderia vender... Uns 90%. Uns 90%. quase dobrou o seu resultado, cara. Isso em pouco tempo. Porque, cara, são pequenos detalhes que mudam o nosso jogo, né? No online, são nas ferramentas. Pequenas coisas você consegue melhorar a campanha, que vem mais vídeo qualificado, que vem mais resultado, é natural, cara. Eu queria que você desse aqui, William, uma dica para quem está começando, cara, do zero. Quem está começando do zero, William, cara, estou começando do zero, o que você me aconselha, cara? Eu quero começar nesse mundo online. Será que vale a pena realmente dominar o Google, cara? Vale a pena dominar os anúncios? Será que é um conhecimento que vale a pena? O que você me encomenda, cara? Olha, eu acho que vai se tornar uma obrigação. Isso é futuro, né? Isso é um futuro presente, já vai se tornar. Eu acho que tem que aprender, tem que entrar, tem que dominar esse mundo, porque hoje, cara, hoje você faz compra de mantimentos pela internet. Quem podia imaginar isso 10, 15 anos atrás? Então, eu acho que tem tem que dominar a forma melhor de você aparecer, você colocar a cara na janela para que as pessoas te vejam, as pessoas que te interessam te vejam é a internet. Não tem como. O boca a boca, ali você sair, meu, na época do meu pai era assim, meu pai sabia que tinha uma região que tinha muita obra, ele ia lá e oferecia o trabalho dele. E é impressionante como dessa forma não tem valor o trabalho. Você tem que estar disponível para quem está te procurando. Ah, o cara quer colocar porcelanato, ele procura. Onde ele vai procurar? Ele vai procurar na internet. E aí está lá a sua empresa, está lá a sua lanchepejo, está lá as suas fotos, está lá os depoimentos, uma prova social de que você realmente faz acontecer. Está tudo lá. E aí ele te chama para uma visita, você demonstra que realmente você tem o conhecimento. Cara, o caminho é esse. Eu acho que não tem outro. Hoje, falando hoje em dia, eu acho que o caminho é esse. Não vejo outra alternativa mais poderosa. E aí, cara, eu decidi entrar no mundo digital. Quais são as suas, sei lá, principais dicas para eu acelerar o meu resultado e o meu aprendizado? As dicas? Dá uma dica. Pode ser alguma coisa. Uma coisa que fez diferença. Além de entrar na conversão? Além de entrar na conversão. A primeira dica que eu vou dar aqui, cara, é participe da imersão, cara. Vai rolar a imersão durante toda a semana. Seja comprometido. Porque muita gente fala que não, é engraçado como a galera sabe reclamar, né? É mais fácil reclamar do que fazer o básico. É mais fácil. Então, meu irmão, cara, semana, hoje começa a imersão, foca 100% aí no aprendizado e que com certeza o resultado vai vir. Mas além de entrar na conversão, você tem alguma dica prática de, cara, eu acho que isso fez diferença para mim e esse aprendizado mudou os meus anúncios? Tem alguma coisa aí que fez a diferença? Eu acho que, assim, a gente entra nesse mundo que é uma coisa interessante que você oferece também que conforme a gente vai atingindo o faturamento a gente começa a participar de lives com você junto com alunos que atingiram aquele mesmo faturamento. A minha está marcada ainda, vai ser a primeira. Mas isso já faz toda a diferença. É você entrar nesse mundo, nesse nível de conversa, né? E isso vai começar a abrir sua mente. Então, quando só o fato de você assistir, da pessoa assistir a imersão a semana toda, ouvir os comentários, ver os comentários de quem está assistindo também, os seus ensinamentos, ali a gente já começa a mudar a mente ali. Abre a mente ali. Porque você ensina tanta coisa, Tiago, tanta coisa, que talvez, eu não sei nem se você tem noção do quanto é rico as informações que você passa, que a gente abre a mente ali. Nas lives do nada que você faz pela manhã, eu, infelizmente, eu não consigo assistir todas, mas eu vejo várias, eu falo, meu, parece que o cara está falando diretamente comigo, parece que é só comigo a live, não é para o mundo, sabe? Abre a mente. Eu acho que é começar. Primeiro é começar. E o segundo é o que você sempre fez, é ser comprometido. E isso em tudo na vida. Entra, se compromete e faz. Não tem muito tempo, faz um pouquinho todo dia que o resultado vai vir. Cara, olha aí, que massa, cara. Eu sempre, quando eu faço as minhas lives, também eu compartilho aquilo que funciona na minha vida. Eu também comecei do zero, comecei lá atrás, cara, é mais difícil. Eu acho que o primeiro passo, ele é o mais difícil, né? Aquele, cara, a primeira campanha, criar a primeira conta, mas conforme você vai exercitando, cara, vai ficando a coisa mais fácil. Então, você vai ter que enfrentar o monstro da primeira vez, de enfrentar essa parada. A galera, às vezes, tem medo até de investir, cara. Mas o quanto que você perde por não investir, né, cara? O quanto que você não perde, putz, o quanto que você, por exemplo, o quanto que talvez o William poderia estar mais longe se tivesse feito conversão, sei lá, um ano atrás, dois anos, né? Talvez poderia estar em outro nível. Então, a gente pensa, cara, quando você acha um conhecimento caro, essa frase, ela é muito boa, quando você acha um conhecimento caro, cuidado que talvez a ignorância, cara, ela é muito mais cara. Experimente a ignorância, porque a sabedoria, a sabedoria, cara, vale mais que todo ouro, toda prata. Hoje nós vivemos em um período digital, ainda mais com pandemia, talvez com isolamento. Infelizmente, aconteceu isso, ninguém gostaria de acontecer isso, mas, querendo ou não, intensificou o mundo online. As pessoas se acostumaram a procurar, a comprar, né? Hoje eu entro em aplicativos que você compra, faz mercado pela internet. E você vai aqui em casa, isso é algo surreal há dois anos, três anos atrás. E essa velocidade que está hoje acontecendo, é você se atualizar, é você entender, caraca, isso aqui, como o William falou, é o futuro, é o presente. Olha só, o William, cara, um construtor lá atrás, colocando piso e fazendo anúncio. Sabe, há seis anos, oito anos atrás, eu não sei, era talvez algo surreal um cara que é um pintor, um cara que é um pedreiro, um cara que é isso, fazia anúncio no Google. Talvez era algo assim, pô, não, o cara não, não, cara, todo mundo lá, o cara da padaria está fazendo anúncio. O cara pesquisou, tem que aparecer você lá. Ou seja, você não aparece para as pessoas que estão procurando o seu trabalho, o seu serviço. Você não tem uma linha de emprego bem feita, uma estrutura, um processo de vendas, como tem o caso aí do William. Então, cara, começar, começar a aproveitar e surfar a onda. Uma coisa eu aprendi, eu tive uma mentoria com o Flávio Augusto e que eu participei em 2016. Uma das coisas que ele falou, a galera perguntou para ele, cara, qual foi? O que faz a diferença na vida, na vida de, o que faz um cara ser bilionário? O que faz um cara ser muito mais rico? Uma coisa me marcou, ele falou, o bilionário sabe surfar a onda, ele sabe surfar a onda. Ou seja, qual é a onda do momento? Qual é a onda? O bilionário ali, quando você deixa, a onda pode passar, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E você perdeu a onda, como surfista, você perdeu a onda, já era. Então assim, hoje está muito cru ainda no Brasil, o marketing digital, as vendas para a internet, dominar o Google. Muita gente fala que faz, mas não sabe fazer, não tem experiência. muitas empresas, a maioria das empresas, se eu não me engano, chega a ser menos de 10%. Menos de 10%, se eu não me engano, era 1%. Anos atrás, eu levei até essa métrica, era 1% anunciava de fato no Google, de empresas registradas no Brasil. É nada. Então se é um mercado que vai crescer, as pessoas vão para a internet e essa história do William veio para motivar que qualquer ramo, qualquer nicho funciona, não é William? Você está transformando casas e é um conhecimento que ninguém te rouba, né Tiago? Serve para qualquer coisa, às vezes, ainda que a pessoa não saiba exatamente o que vai vender, ah, eu não vou entrar porque eu não tenho nada para vender. A ideia vem, às vezes, na hora que você está praticando o curso, na hora que você está ali estudando, brilha uma ideia, porque você pode vender qualquer coisa, qualquer coisa que tenha um público interessado, você pode vender. O que você precisa entender, a ferramenta para oferecer isso? Sim, sim, sim. E William, cara, eu queria que você contasse para a galera, cara, em quanto tempo você acha que alguém pode começar a gerar resultado, cara? Depois que eu comecei a dominar as ferramentas, os anúncios, quanto tempo levou para você até chegar nesses resultados aí? Como é que foi? Como é que foi esse processo? Eu acho que é muito rápido. Para mim foi muito rápido porque eu acho que não foi tão difícil assim, eu tinha uma noçãozinha básica, eu já tinha um aluno de peixe, eu já tinha o serviço que eu queria oferecer. Então, eu entrei, eu tive acesso, eu comprei, conversão, fiz acesso ao curso ali e na semana seguinte eu já estava conseguindo colocar isso em prática. Mas eu acho que para quem está começando do zero, do absoluto zero, até o cara fazer um aluno de peixe bacana, se interagir com as ferramentas básicas, as informações básicas que o curso oferece, talvez, não dá um mês, não dá um mês para ele começar a colocar em prática e já começar a colher os frutos desse trabalho aí. Paga, vai pagar o curso com retorno do próprio esforço. Cara, que massa. Tem uma pergunta boa aqui do Lucas, você começou a anunciar pelo Instagram ou Google? Não, eu comecei pelo Google. sempre foi pelo Google, pelo Instagram, eu fiz um anúncio só há pouco tempo que foi só de instalação de ar-condicionado, fiz bem específica e deu resultado. Mas eu fiz ainda sem land page específica, você acredita? Eu coloquei a land page da forma completa e mesmo assim deu resultado. Foi um resultado, vamos dizer assim, fraco, mas diante do que eu estava oferecendo, a land page não tão correspondente e eu fiz uma campanha só com duas fotos e eu acho que o resultado já está de bom tamanho. E cara, uma pergunta muito boa aqui, como é que eu posso convencer um empresário a anunciar no Google? Porque a galera pergunta ali, pô, eu estou vendendo isso como serviço e às vezes tem gente que não muda a mente, cara. Como convencer um empresário a anunciar? É, o que você falaria aí? Eu acho que é o caminho, no caso eu não entendi bem a pergunta, o que seria a dúvida? A dúvida seria o seguinte, ele tentou vender o serviço? O Google não é o caminho? É, ele tentou vender o serviço para um empresário e o empresário falou não, cara, acho que não é importante. Como mudar esse pensamento? Tem algum caminho para mudar? Ah, eu acho que com prova científica, prova social, é mostrar, mostrar resultado, é mostrar resultado, porque realmente a gente, tanta gente vende tanta coisa para a gente e nem tudo é aproveitado, né? Então é natural as pessoas realmente ter esse pé atrás, falar, meu, será que isso funciona? E aí, é o que você faz, sabe? Por que que você faz uma imersão de uma semana oferecendo uma porção de informações gratuitas? Que é para provar que o negócio realmente funciona. E a gente vê que funciona, porque só com gratuito a gente consegue fazer, vê que funciona e aí se entra de cabeça naquilo que você está vendendo. É natural, não tem como. Cara, é uma coisa que eu faço, se você quiser vender para alguém e se alguém não quer comprar já anunciar na internet, vai lá e mostra o anúncio do seu concorrente, do concorrente do cara. Aí você vai ver, cara, você até não pode anunciar, mas tem alguém roubando os seus clientes, cara. Você imagina você colocar, ó, reforma de casas e aparecer o concorrente do William na primeira posição e ele nem aparece na primeira página do Google. Ele vai ficar mordido. Opa, se o cara está anunciando, como assim? Então é a mostra para outras pessoas que os seus concorrentes, porque se o concorrente está anunciando é porque gera resultado. Cara, que massa! William, muito obrigado aqui, cara. Vou deixar você falar aí dando um recado para o final para a galera, mas eu quero deixar aqui o meu muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação aqui e de mostrar, cara, que, pô, um nicho, né, reforma de casa, apartamento, ultrapassando aí um resultado incrível e hoje tem que pausar os anúncios ou diminuir o orçamento para estruturar a casa, mas tem muita coisa para crescer. Isso é fogo, né, cara? Porque já aconteceu com vários alunos. Será que eu estou para os anúncios porque eu não consigo entregar os meus produtos? Parar porque está vindo muitos clientes. Olha que problema ruim, né? Tem muito cliente chegando e eu não consigo entregar. Eu queria que você deixasse aí para a galera um recado final aí. Olha, eu primeiro eu quero te agradecer demais. É natural quando a gente compra alguma coisa, a gente quer receber algo bom, né? Mas o seu surpreendeu e com certeza está aí a explicação do sucesso que você tem. Desejo que isso se dobre e multiplique muito. Não é só você e a sua equipe, né? O Lucas que está sempre respondendo as mensagens, o Elton, o Diego. Você vê que eu estou bem familiarizado, né? Com a equipe. Então tem uma equipe muito top que dá muita assistência. A gente tem quando tem dúvida após estar lá eles respondem e por aí vai. Então, muito obrigado. Muito obrigado por esse excelente trabalho que vocês fazem, tá? E para quem está aí na dúvida, cara, assiste o Imersão. Começa hoje, né, Tiago? Às 19 horas. Isso aí, começa hoje às 19 horas. Até eu vou estar lá. Hoje. Pelo menos hoje. assiste, assiste aí, são quatro dias seguidos, se eu não me engano, você faz. Isso aí. Quatro dias. Assiste tudo. Coloque em prática, né? Ainda não tem nada para vender. Coloque em prática, coloca qualquer foto lá. Não vai deixar ativo, não tem por que anunciar, né? Mas para praticar e aprender, vai executando ali, repete. No outro dia, pega live, vai colocando em passos, passos a passos, colocando pausa, praticando. vai dominar essa primeira fase do que você vai estar ensinando e aí vai ser o material suficiente para decidir se vale a pena entrar ou não. Mas eu tenho a dúvida que se fizer isso, se assistir, se comprometer a investir em si, vai chegar no final e vai querer entrar de cabeça. Cara, show de bola. William, mais uma vez, cara, muito obrigado pelo recado, muito obrigado por essa entrevista e, cara, sucesso sempre aí. Conta com a gente agora, cara, próximo nível, né? Vamos ultrapassar os 100 novamente, o 250 e, quem sabe, aí chegamos aí no meio milhão, cara. Oh! Dá pra chegar lá. Valeu, meu irmão. Um forte abraço aí e a gente vai se falando, tá bom? Um abraço. Fica com Deus.